Tudo bem galera? Beleza? Eu sou o Fábio, para quem não me conhece, eu estou aqui no meu pedacinho do céu, no meu quintalzinho aqui, eu vou preparar um detox, que é para dar uma limpada no sangue, uma purificada no corpo e nada melhor do que a gente ter orgânico aqui, sem precisar ir no mercado comprar. Então eu estou aqui, vou colher aqui uma folhinha de bouldo, uma folha de bouldo já é o suficiente para você limpar seu organismo no dia. O lugar aqui é uma selva mesmo, aqui é minha selva particular, aqui é o meu quintal. Vamos andar aqui, o negócio aqui é terrível, mas também a natureza é assim, você tem que deixar ela tomar conta, se você, eu não tenho muito tempo para cuidar, ó, isso aqui, está vendo? Isso aqui, ó, é um pé de jabuticaba, está aqui, está crescendo ainda, né? Aqui a gente tem limão taiti, eu tenho aqui limão taiti e lá no fundo o limão galego, limão galego é ótimo para desintoxicar. Então vamos lá pegar, vou pegar um limãozinho galego, aqui, ó, olha, olha só o caminho, o caminho aqui é, ó, olha o que eu tenho aqui, ó, isso daqui, eu vou falar para vocês que muitas das coisas do bouldo eu não plantei, isso daqui também eu não plantei, isso daqui é morango silvestre. A gente quando era moleque a gente chamava de moranguinho, quem me conhece aí, lá do Santa Terezinha, a gente era moleque que a gente ia no mato colher, agora aqui, ó, galera, ó, ele veio atrás de mim, ó, nasceu dentro do meu quintal, maravilhoso, a natureza é bela, ela, ela gosta, ela gosta de quem ama ela, de quem a ama, olha só, cheguei aqui, limão, né? Vamos ver uns limão bons, que esse daqui, ele é pequenininho ainda, mas ele, já dá para tirar um caldo, ele ficou bem grande, fica parecendo uma mexerica, mas eu pego ele novinho, só dois, só, deixar ele crescer mais, o Taiti ainda está, ainda, pequenininho, mas tem, já tem, quando eu gosto de tirar o limão do Taiti e o galego maduro, limão maduro, né? Igual a música lá, limão maduro, sacudir, juar, né? Limão maduro é muito bom, você vê, um limão maduro, o Taiti, dá muito caldo, aqui a gente tem o chuchu, ó, tem pé de chuchu aqui, tá vendo? Tá cheio de chuchu aqui, aqui embaixo, eu vou mostrar um negócio para vocês, é que ele era grandão, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês na câmera, ali no cantinho ali, ó, tá vendo? Isso daí, essa plantinha aí, é um pé de framboesa, ele era grandão, dava framboesa direto, mas aí eu fui inventar de criar galinha aqui, as galinhas acabaram com a framboesa, mas o que que eu vim pegar aqui? Eu vim pegar isso daqui, ó, ó, tá vendo isso daqui? Erva de Santa Maria, então vamos pegar uns galinhos de erva de Santa Maria, que é para pôr no detox, para fazer um suco legal, né? Um suco bem, bem cheio de proteína, carboidrato, né? Aqui, ó, erva de Santa Maria, então eu acabei de pegar a erva de Santa Maria, que tem bastante, então aqui também eu não plantei, nasceu aqui, nasceu aqui, veio, veio atrás de mim, então eu tenho, ó, o limão aqui, tá vendo? Tá carregadão, tem limão pra caramba, ali, aquela árvore que tem ali, mas no fundo é um, uma pitangueira, pitangueira, né? Da pitangueira o ano todo, direto. Enche de pássaro aqui pra vir buscar pitangueira, né? Deixa eu, eu dar pausa aqui, que eu vou atravessar um terreno árduo agora. Bom, tô aqui do outro lado, aqui, ó, eu tava falando da pitangueira, essa daqui, ó, tá sem fruta agora, as folhas dela também são muito boas. Aqui a gente tem laranja, né? Laranja, é, tem dois tipos de laranja e tem uma mexerica pocã, esse pé não, foi eu que plantei, comprei no Seasa, já enxertado, deu fruta as primeiras vezes, mas eu acredito que a goiabeira maltrata elas, mas é o que eu vi em trás mesmo aqui, é desse daqui, ó, opa, aqui a gente tem, não sei se dá pra ver, esse daqui, ó, ela cideira, né? Eu vou tirar umas folhinhas dela, vou colocar no meu detox também, opa, tirar umas folhinhas de erva cideira, erva cideira, opa, eu queria plantar, eu plantei capim santo, aí quando eu inventei de criar galinha, as galinhas acabaram também com o capim santo, mas deixa eu estar, vamos com esses detox mesmo aqui, naturalmente, aqui, ó, tudo isso daqui, aí eu vou fazer um soro, um soro, né, de bater e, né, e colocar no vidrinho e depois com ele eu vou colocando na garrafa pra, pra tomar durante o dia e vai ajudando a limpar o organismo, deixar o sangue mais, mais puro, né, então vamos voltando aqui, opa, eu vou ter que dar, vou ter que pausar novamente, pausar, olha o que eu tenho aqui, aqui tem tomate, também não plantei, tá, se vocês passariam, foram as próprias galinhas, né, que a gente jogava tomate, é, pras galinhas, elas iam comer e fazer o cocô delas aí, aí, do cocô delas nasceu tomate e um pé de malancia, tem lá no fundo ali, ó, pé da casinha ali, que é a casinha do cachorro, tem um pé de mamão, aliás, tem vários pés de mamãe espalhados aqui pelo quintal, não plantei nada, tudo nasceu dessas coisas, plantei lá, sim, o limão, o limão taiti é de semente, o limão taiti não, o limão galego, o limão taiti não, foi comprado, enxertado, comprei no Seasa, ixi, às vezes tô me comendo aqui de sem camisa, deixa eu descer agora, agora o trabalho é difícil, vou voltar tudo por onde eu vim.